Bom dia! Bom dia pessoal, beleza? E aí, mais um pedal aos montes hoje? Domingão chegou, pedal com a galera. É isso aí! Hoje a gente vai até Cabeceiras, lá no Bar do Jazon, né Carla? Isso aí, garantir o bolinho de mandioca do dia. Isso aí, a turma gosta. Vambora! Mas antes, já sabe né? Se inscreva no canal, deixa aquele like e bora pro vídeo! Bora! A turma aí, todo mundo animado pra começar esse pedal já? Bacana! Bora lá! Bora! Até quem falou que não viu, veio ó! Bora! Começamos! A galera puxando aí. A gente pega um trechinho de asfalto aqui no início, mas daqui a pouco a gente cai na terra. Hoje vai ser bacana. Bora, bora! Tá fazendo muito frio lá. É. Sabe? A galera aqui é tão forte, né? E aí? Tô enormous. Tô nuts. Tá, tchau! 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 Pedal hoje é passeio, ritmo leve, mas não deixa de ter uma subidinha. Vamos fazer força, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 Aquela subidinha de respeito. Bora, Paula. Essa é a última. Agora é verdade. Não é, Luiz? É verdade ou não é? Eu já vi que eu vi. Pneuzinho furado aí? Não, furou. Enganchou a corrente. Acontece. Tem gente feliz aí com isso aqui, viu? Só pra descansar. Resolveu, né, Maurício? Resolveu, aí. Resolveu. Aconteceu isso o dia que nós descemos dessa pedera, cara. Maurício, você só não tá precisando, ó. Regula o freio aí, Maurício. As marchas. Depois. Ajeita aqui que a gente segue. Dá lubrificado. Pode demorar aí. Aí, ó. Acabou, nem demorou. Bora, Bora. Zero barra. Já ajeitou a bike. Agora bora seguir. Daqui a pouco a gente chega lá no Jazon. Comer bolinho de mandioca. Barrinho de torresmo. Nós saímos lá de sete horas. Nós estamos vindo. Será que nós dá alcance aí? Vem dar alcance ou tá vendo? Não, não. Não, não, não. É, aqui usou aquelas pedaços. Aqui, ele levava o filho. Fica até medo isso aí. Fica até medo. 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 Vamos, Cubano, está chegando agora. Vamos, vamos, vamos. A gente vai lá em cima E aí pessoal, acabamos de chegar em Cabeceiros, vamos fazer uma pausa aqui no Bar do Jazon que é o ponto de encontro da galera, a galera aí Galerona reunida aí, bora fazer aquele lanche, descansar Daqui a pouco a gente vai embora É isso aí galera, chegamos aqui no Bar do Jazon Todo mundo já comeu, todo mundo descansou, alimentou Todo mundo bem alimentado aí, já bateu a preguiça Todo mundo abastecido Todo mundo abastecido, a resenha foi boa A gente vai ficando por aqui, até o próximo pedal Lembre de comentar, se inscrever, deixar o like E até o próximo vídeo Valeu